E começa o programa Pleitens, dentro da programação do Templo Espiritual Maria Santíssima de Ensinamentos Espirituais, um programa que trata sobre espiritualidade. Nós abordamos aqui produções culturais, produções artísticas, como filmes, como séries, como novelas e livros, com contexto espiritualista sempre. Afinal, esse programa é uma iniciativa do Templo Espiritual Maria Santíssima, uma casa espiritualista que oferece a cada um de nós os ensinamentos espirituais trazidos do mundo espiritual. Uma casa que oferece atendimentos espirituais todos os dias, uma casa que oferece a oportunidade de trabalho, uma casa que oferece a oportunidade da caridade, também temos o trabalho social, uma casa que oferece a oportunidade de estudar, aprender, conhecer, para que a gente possa se libertar completamente de toda e qualquer amarra. E agora, como a gente já disse, o propósito do programa Pleitens é justamente trazer interpretações e levar a esclarecimentos e ensinamentos das literaturas ou da literatura espiritualista. E que tal hoje a gente falar de um livro de Léon Diniz? Conhece? Olha aí na tela aparecendo para você. Depois da morte. O que acontece depois da morte? O que será que acontece depois da morte? Será que está todo mundo preparado para essa grande verdade? O que é a morte? Claro, nós interpretamos de outra forma. A morte não é simplesmente morrer. É o final de um ciclo, o início de um novo ciclo, a continuidade de uma grande jornada. Então, depois do desencarne, como muitos dizem, morte, o que acontece? Mas o que será que acontece antes da morte? O que será que aconteceu antes da nossa encarnação? O que será que aconteceu na nossa vida passada? O que será? Então, esse livro, a gente estudou, pesquisou um pouco desse livro, para trazer um pouco desse conhecimento nessa tarde. Em primeiro lugar, a gente pede sempre que Jesus nos abençoe diante desses conhecimentos. Porque estão entre nós, encarnados, e também espíritos que aprendem com a literatura espiritualista. E a gente pode crescer com esses ensinamentos, sempre associados ao Evangelho de Jesus. Chico Xavier, Chico, ele fala que o propósito de todo centro espírita é divulgar o Evangelho de Jesus. Não é impor, é contar a ele. É o que a gente faz aqui. E quando esses ensinamentos caem no coração de alguém, que isso sirva para ajudar a promover a vida da pessoa. Então, se isso acontece, nós cumprimos a nossa tarefa. Junto com todo o resto, claro. Que é distribuir alimentos, as atividades sociais. E o assunto que traz esse tema é daqueles que a gente sempre considera mais confortável achar que tem a ver com os outros. É sempre os outros. O egoísmo em nossas vidas é o que traz um pouquinho desse livro. E os espíritos, eles nos ensinam em diversas oportunidades. Eles insistem sobre três grandes chagas que se abatem na humanidade. Vou pedir para o Gustavo, que está ajudando a gente na transmissão, se puder abaixar um pouquinho, tem uma música aqui, ambiente. Isso, ficou perfeito. Então, essas três chagas, né? A vaidade, o orgulho e o egoísmo. Então, a gente diz que o egoísmo é a maior chaga que se abate sobre a humanidade, de um modo geral. Porque ele se manifesta toda vez que a gente centra os nossos interesses e a importância de tudo no mundo, nós centramos em nós. com ou em prejuízo de tudo aquilo que pudesse ser usado em nosso favor e também em favor do nosso semelhante. Então, é um conceito que se choca frontalmente com aquela demonstração de Jesus, que nós amássemos a Deus acima de todas as coisas. Ponto. E amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não podemos, de forma alguma, a gente não consegue conciliar, ou encontrar um ponto de conciliação entre esse conceito de colocar Deus acima de tudo e o nosso interesse egoístico. Quando a gente diz amar a Deus acima de todas as coisas, a gente não está buscando repetir aqueles cultos quase que antropomórficos que é louvar, reverenciar e temer um Deus que é um ser quando a gente era pequeno ia na igreja receber os santinhos que Deus era barbudo Deus tinha aquele vestido longo Deus era bravo tinha um olho na casa da minha avó tinha um olho o olho de Deus e falava Deus está vendo tudo as nossas avós falavam Deus está vendo e vai punir a ideia que Deus olha tudo e pune aqueles que infringem a lei de Deus ou que não o reverenciam então a gente centra tudo no evangelho novo testamento mas quando a gente vê o velho testamento a gente também consegue entender um pouco mais sobre isso quantas vezes lá não tem aquelas narrativas que as pessoas se comportaram mal e Deus parecia os eus do limpo soltava raio até cobra tem lá uma passagem que Deus solta um monte de cobra e começa a picar as pessoas e matar todo mundo e o povo lá corre e pede perdão Deus desculpa da gente ter desconfiado de você então é um conceito que diz amar a Deus sobre todas as coisas não é que a gente vai ficar aqui fazendo vibrações para um ser que está lá em cima significa que os o que é importante em primeiro lugar é aquilo que beneficia todos nós todos todos nós depois disso o que beneficia o nosso semelhante e dentro desse contexto aquilo que pode nos beneficiar quando a gente inverte isso então a gente pensa somente em nós a gente quer tudo para nós o sentimento que é importante é só o nosso quem importa somente nós a gente costuma dizer assim a pessoa que só vê o próprio umbigo quer dizer é é voltado para si mesmo e na lição desse livro é baseado no 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 depois da morte e também tem um comentário desse livro no no capítulo 46 é no livro depois da morte que interessante que esse autor foca o seguinte é descrito como das mais terríveis enfermidades da alma e o maior obstáculo ao melhoramento social então quando nós somos egoístas é é meio esquisito falar nisso nessa época né mas a gente recebe um mandato para agir em favor da sociedade chega lá mete os pés pelas mãos e pega o que não lhe pertence age de forma incorreta então não corre o melhoramento social ocorre o contrário porque a gente que estava né glória a Deus o evangelho aí chega lá aquela semente do egoísmo que existe dentro de nós parece que brota então aqui no livro diz o seguinte é a persistência em nós nesse individualismo feroz que caracteriza os estágios de inferioridade inferioridade não no sentido depreciativo mas inferioridade porque nós somos oriundos do reino animal naturalmente mineral vegetal animal chegamos até aqui e quando nós estamos aqui próximos né demais dessa inferioridade ou primitividade a gente age mais por instinto do que por reflexão raciocínio e muito menos com o coração simples assim então é quando por exemplo um cachorro está comendo todo mundo sabe né não convém querer chegar lá e pôr a mão tentar tirar a bacia a tigelinha do cachorro ainda mais se for um cachorro conhecido já morde porque a comida é dele imagina um cachorro desconhecido cachorro desconhecido não morde sua mão ele vai te atacar a comida é minha ou ainda não precisa ser a gente o cachorro está comendo chega outro cachorrinho perto aí ele já começa a rosnar não é assim quem tem cachorro sabe a comida é minha não mas eu estou com fome não você que se lasque essa aqui é minha mas ele faz isso por instinto de sobrevivência mas nós a gente já está distante dessa fase de instinto então aqui ele diz o seguinte continua dizendo quase sempre quando se fala de egoísmo o que vem à mente pessoas que tem grandes riquezas não falta nada de material para ela ela aparece nas manchetes na revista aquela revista rostos para não falar o nome da revista as viagens internacionais as festas elegantes banquetes luxuosos iates aviões e a gente pensa lá no jogador de futebol que tem aquele iate é isso que vem quando se fala em egoísmo diz ele a gente tende até a julgar você não sabe se aquelas pessoas são más quem é que faz com que a gente olhe essas coisas e ache que são más a nossa inveja um sentimento terrível ah eu detesto aquele cara olha que exibido que egoísta tem um iate caríssimo fica lá no mar se divertindo na verdade a inveja é assim eu também queria isso como eu não posso ter eu vou atacar quem tem isso entra no capítulo que não é um tema de hoje que é o não julgueis para não ser de julgados ou então cogita-se aqueles países ricos muito ricos falam nossa eles tem tanto por que não repartem com as nações mais pobres a gente esquece que isso é nobre esse é o conceito mas se a gente fizesse isso todo mundo aqui pega todo mundo que tem tudo que tem no banco vai aqui perto aqui na na tiradentes quantos segundos leva para a gente distribuir todo o dinheiro que a gente tem 10 minutos porque vai aparecer a gente tudo quanto é lado querendo dinheiro e no segundo seguinte que tinha 100 pessoas passando necessidade aí vai ter 101 daqui a pouco por que? o conceito do partilhar não significa o conceito não é o conceito de esbanjar jogar fora se desfazer em nome de uma caridade que depois nos transformará de seres que ajudam em seres que vão passar a pedir também que vão precisar de ajuda então é conceitual essa é a nossa visão mas convenhamos um tanto distorcido se a gente pensar bem a gente vai acabar descobrindo que todos somos um pouco egoístas ou bastante esse livro é danado já já ele pega a gente quando eu estava ali já já vai pegar veja em casa como é que funcionam as coisas tomara que na nossa casa não seja assim mas a gente levanta da mesa não se preocupa em retirar prato talher nem sequer em colocar prato no lugar acabou de jantar faz o plen o garfo o garfo fica ali vira as costas larga pra trás se der sorte a pessoa comeu e não derrubou nada em volta a gente já falou isso aqui se a gente olhar as gravações de programas anteriores o problema da gente falar sobre o evangelho a gente passa a observar o comportamento dos outros também então eu estava no shopping então se chegar lá 11 e meia da manhã todas as mesas estão arrumadinhas em cadeira limpe as pessoas começam a chegar começam a comer e algumas pessoas chegam comem pegam a bandeja e levam lá no local de descartar a bandeja e a mesa que estava limpa continua limpa mas existem mesas que as pessoas chegam comem largam tudo lá se a gente olhar no chão está cheio de batata guardanapo não sei o que derramou refrigerante em cima larga tudo lá e vira as costas como se depois que você comeu aquilo né foi um nojo não vou pegar isso aí não pra que outra pessoa isso é um problema de alguém esse é um exemplo que a gente costuma dar eu já tive a oportunidade de ir no interior né e a gente joga comida pras galinhas né quando a gente vai dar comida pra galinha a gente joga né porque quando a gente não tem muita experiência né a gente pega na bacinha e vai oferecer a quirela né milho pra galinha comer o que que vai acontecer ela acaba jogando tudo né voa pra todo lado joa milho pra todo lado então eu vou no shopping aí eu olho as pessoas levantam deixo aquela bagunça toda pra trás não custa nada retirar né recolhe aquilo que você usou pega o último guardanapo limpa a mesa e vai embora isso é a mesa de uma lanchonete né não vamos nem falar como é que são os banheiros ixi é a mesma coisa né costuma-se dizer você consegue entrar e sair deixando tão arrumado quanto estava ou até melhor quem somos nós né que tipo de pessoas que nós somos dizem que se conhece uma pessoa pelo banheiro da casa dela né como é que tá o banheiro da sua casa né como que você quer ser lembrado ou quer ser conhecido ou então quando você vai no banheiro da casa de alguém e a pessoa foi lá pisoteou tudo molhou o banheiro todo nem pra pegar um papelzinho higiênico e limpar pra jogar no lixo né então é muito complicado o comportamento coletivista então imagina que você entra no banheiro aí você parece que passou uma manada de elefante no banheiro né papel higiênico desenrolado sujo quando a gente vai servir a gente não pensa na divisão né mas sempre de encher o nosso prato imagina que sei lá tem duas coxas de galinha e quatro pessoas que gostam da coxa quem chega primeiro leva não tem aquele acordo ó da última vez eu peguei agora você pega né vou lá e pego o garfão mesmo aí eu resolvi o meu problema eu gosto da coxa não gosto de peito vou pegar a coxa quando a gente vai assistir televisão isso está no livro está nesse livro né a gente não não pensa nem numa escala para ver os componentes da pessoa né assistir todos juntos a mesma programação porque assim todos ficariam satisfeitos esse texto né deve ser do tempo que tem a televisão que tinha o seletor né então aqui diz o seguinte o nosso egoísmo é tanto que logo modificamos ou então preferimos comprar uma televisão para cada quarto para nunca ter que ceder ou ver a sua vontade atendida um quer ver a novela outro quer ver futebol né isso quando não tem marido e mulher em quartos diferentes por causa de briga por causa de televisão não eu te amo amor mas não podemos ficar no mesmo quarto não faz muito sentido quando a gente anda pela rua em dia de chuva a gente é tão egoísta que mesmo quando a gente está com guarda-chuva a gente quer andar debaixo da marquise isso está no livro está nesse livro aqui em vez de deixar a marquise para aqueles que foram pegos de surpresa sem o guarda-chuva além de tudo a gente passa com o guarda-chuva pingando tudo em quem está paradinho na marquise não é a gente vai aquela chuva nossa deixa eu me esconder aqui quem está sem guarda-chuva né às vezes a pessoa fica embaixo da marquise guarda-chuva molhado molhando quem está na marquise a mesma coisa no ônibus quando tomamos o ônibus metrô no deslocamento urbano o nosso egoísmo é tão grande que a gente não percebe às vezes que tem um idoso um deficiente uma pessoa com um nenenzinho no colo para aceder o lugar que eventualmente a gente está sentado a gente já viu até na televisão o melhor remédio para insônia é o ônibus a pessoa senta e pega no sono não enxerga mais nada esses somos nós reencarnados no planeta terra como diz aqui no livro a gente não se preocupa se tem alguém que precisa mais do que nós claro a gente está todo mundo cansado enfim só que a gente pensa tanto em nós mesmos que a gente nem espera que o pessoal que está descendo saia do ônibus ou saia do metrô abriu a porta aquela luta um querendo sair outro querendo entrar empurrando o que importa se os outros querem sair eu quero entrar logo para conseguir o lugar para sentar porque eu estou cansado e assim é nossa luta que está de uma forma simbólica mas disfarçadamente na vida quase tudo é assim no trabalho o trabalho fala auto egoísmo quando alguém tem que substituir você no período de férias a gente prefere não ensinar tudo para o outro para que ele vai que ele é dedicado competente no mês que a gente fica fora o patrão fala minha nossa mas o substituto trabalha muito melhor a gente não sabe se isso vai acontecer mas na dúvida a gente não ensina tudo para o substituto para ele se atrapalhar um pouco aí quando a gente volta o patrão fala ainda bem que você voltou está tudo nesse livro aqui na religião também não somos diferentes cada um deseja ser o dono da verdade do conhecimento e merecer o reino dos céus a gente encontra gente assim que fala assim não nós somos o povo de Deus vocês não vocês estão em pecado tem pessoas que falam assim e quando a gente se afirma filho exclusivo de Deus esquecemos que Deus é um só Deus de todos e com o mesmo amor que nos ama ama todos os demais dá para imaginar um Deus que criou tudo isso aqui o dono desse negócio todo a ciência hoje está mostrando bilhões de galáxias galáxias com 13 bilhões de anos de idade esse Deus ele olha para o planeta terra e fala não eu gosto só de quem lê o evangelho não gosto do hindu não gosto do muçulmano não gosto de quem toca o atabaque não gosto de xintoísta não gosto daquilo vocês não são meu povo não faz sentido fere o bom senso Deus é um ser tão tão superior que a gente não consegue né mas o nosso egoísmo o que que acha Deus só vai salvar nesse conceito aqueles que pensam como eu quem pensa diferente de mim tá lascado é curioso isso tem gente que faz mais do que aproveitar o que os outros já fizeram também porque tem gente que vive para se aproveitar do esforço dos outros tentando ficar sem fazer a sua parte do esforço mas se nós somos aqueles que vai além de aproveitar o trabalho dos outros mas ao contrário sabe cooperar espalha ao redor tudo que tem de bom e se sente mais feliz é até um conceito vibracional se a gente pudesse ver as nossas emanações vibracionais né a pessoa é nós quando agimos de forma egoísta é como se a gente projetasse é luzes se não deixasse ela chegar em lugar nenhum porque ela vai e volta né vai ver que é por isso que se fala do umbigo que o centro gástrico ele é bastante receptor né naturalmente já a pessoa que atua oferecendo-se para o mundo perceba isso nas pequenas coisas é como se fosse um farol né porque aquela luz ela vai até porque a gente tem Jesus que nos diz o seguinte quanto mais a gente dá mais a gente tem para dar mais a gente recebe a lógica é diferente é mas como a gente está encarnado a gente tem as necessidades materiais a gente tem que se alimentar tem que se vestir tem que se proteger da natureza das intempéries a gente quer educar os nossos filhos então esses esses interesses são parte da vida do encarnado nós temos que ganhar dinheiro nós temos que trabalhar nós temos que produzir nós temos que né quem conduz a sociedade quem faz o mundo funcionar são as pessoas que estão no mundo sempre a gente fala isso a gente só está conseguindo fazer essa programação hoje porque esse microfone está transmitindo a luz está acesa tem uma pessoa operando Gustavo quanto a gente está trabalhando aqui para que essa luz esteja acesa já parou para pensar nisso então alguém está fazendo uma oferta de serviço por isso que nós temos energia elétrica então isso vale para nós também não importa o que a gente está fazendo quando a gente faz com espírito de amor de oferecimento opondo-se ao egoísmo não tem essa de aquela pessoa é importante porque o que ela faz é importante essa aqui não toda oferta de trabalho toda oferta de serviço faz parte de uma geração de energia que mantém a nossa sociedade funcionando precisa de uma cozinheira precisa de um varredor de rua precisa de um médico precisa do professor precisa de todo mundo trabalhando para um bem maior quando que a coisa começa a não funcionar quando o egoísmo nos atinge e a gente tenta sobreviver e mais do que sobreviver viver bem sem fazer um esforço necessário para merecer aquilo quando a gente se apropria do esforço alheio é o que nós dissemos todo mundo aqui fala do evangelho aí de repente alguma coisa acontece na nossa vida a gente vai parar num cargo muito importante passa um tempo a gente sai no jornal lá pessoa desviou dinheiro das criancinhas lá do nordeste então não funcionou aquele dinheiro todo não foi fruto da inteligência do trabalho da inovação da oferta foi uma apropriação que foi indébita aí é que a gente prejuga como diz aqui no começo essas pessoas compram casas milionárias compram barcos compram aviões então a gente acaba fazendo uma associação quem tem essas facilidades provavelmente não é digno de tê-las mas a gente não sabe se posso dar um exemplo aqui o dono da empresa Microsoft um dos homens mais ricos do mundo ele deve ter trabalhado bastante para chegar nessa posição a gente não pode dizer ah ele é mal porque ele é um dos homens mais ricos do mundo e nem que é bom a gente tem que cuidar da nossa vida o que nós estamos fazendo para nos tornarmos espíritos melhores foi por isso que Jesus saiu lá das esferas críticas e veio até a terra não foi para se transformar num ídolo adorado ele veio para ensinar alguma coisa para passar uma mensagem para dar um exemplo ele deu exemplo a ponto de perder a própria vida renunciando os seus interesses ele disse o seguinte se eu quisesse meu pai mandaria um exército de anjos que mudariam completamente isso aqui essa situação mas não eu tenho que cumprir o que eu vim fazer é o conceito de dever nós não temos uma missão daquelas de vir para morrer pendurado na cruz em nome de uma causa ideal para nós foram dadas missões conforme a nossa capacidade simples assim que é reencarnar estudar trabalhar alguns de nós constituem família outros não se constitui família a responsabilidade da paternidade da maternidade olha só a responsabilidade disso a construção do caráter das pessoas que estão reencarnando quase todos nós que reencarnamos trazemos as nossas fraquezas as nossas fraquezas lá do passado compete ao pai e à mãe dá novas instruções para esse espírito de modo que quando ele crescer ele vai juntar esses bons exemplos esses bons ensinamentos do pai e da mãe com aquilo que ele já tinha nas encarnações passadas na esperança de que isso resulte um ser melhor olha só é simples agora se a gente vem para cá tem a missão de receber filhos do casamento do filho adotivo não importa e menospreza essa missão esquece abandona despreza não cuida não dá atenção não orienta não educa dá o celular lá para a criança né então você vai provavelmente ter como resultado um ser adulto que não tem fortaleza interior para aguentar as diversidades da vida e talvez não tenha a fundamentação moral né para te dar apoio quando você precisar quando você tiver na idade muito avançada cuidar do filho né embora a gente tenha dado essa instrução para os filhos então quando você toma conhecimento da doutrina espírita que é a releitura cristalina limpa do evangelho de Jesus ela é para ser aplicada em nosso favor para nossa melhoria automaticamente isso resulta que quando a gente está interagindo com os outros a gente vai ter isso em mente eu faço isso aqui por quê? por obrigação? não eu faço porque me dá alegria cooperar quem sabe cooperar espalha ao redor de si tudo que tem de bom e se sente feliz outro aspecto do egoísmo no egoísmo a gente junta 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 depois a gente morre ou vai lá para o cemitério ou vai lá para a vila alpina para a fogueira lá da vila alpina e tudo que a gente juntou nada vai para o plano espiritual não vai ações não vai ouro não vai fazenda dinheiro dólar não vai não vai nada disso fica além de no ir ainda fica aqui com aquele brigueiro na família porque todos nós somos um pouco egoístas ah, fulano morreu quero minha parte irmão briga com irmão e aparece gente entra na justiça a gente já contou aqui que a gente só pensa que só rico que briga a gente tem amigos do poder judiciário que fala quando a pessoa é pobre briga porque no casamento ganharam faqueiro da mãe daqueles que não custam muito aí na hora da separação não tem seis garfos mas eu quero três brigam até pelo faqueiro brigam do mesmo jeito então o egoísmo ou a fraternidade ou o altruísmo está acima da classe social do sexo da raça de qualquer coisa é do espírito e faz parte do processo de aprimoramento do espírito a gente tem que combater esse sentimento porque ele existe naturalmente como o resto de todas as fases animais que nós já vivemos em tudo na vida a gente não precisa sentir vergonha ah eu fiz uma coisa que claramente mostra o meu egoísmo não precisa se martirizar oh meu Deus vou me martirizar a gente tem que amar a si mesmo amar a Deus amar o próximo amar a si mesmo puxa eu identifiquei em mim uma qualidade ruim vamos por exemplo vamos fazer uma prece levanta o pensamento pensamento é o wi-fi do espírito conecta com as luzes lá de cima olha eu descobri em mim uma coisa que eu não gostei de ver que ainda está em mim está aqui me ajuda a superar ela isso é um processo é uma prece perceba os espíritos quando a gente pede para melhorar eles veem a nossa ajuda com toda certeza mas eles não podem chegar e dar uma martelada na gente está transformado a gente precisa passar as nossas próprias provas e os espíritos que amam a gente fala assim não ele quer ser treinado para se libertar do egoísmo vamos colocar ele em várias situações em que ele vai ter que enfrentar esse sentimento a gente pensa que rezar é uma coisa mágica que tira os problemas da gente não é assim às vezes sim quando não é o egoísmo que está determinando aquilo mas a gente resolve se libertar do egoísmo a gente reza para se libertar da impaciência o que Deus vai fazer quando a gente está dirigindo vai sempre colocar aquela combi véia na nossa frente está todo mundo e aquela combi véia na nossa frente e a gente não consegue mudar de faixa a gente fala meu Deus por que eu sofro o plano espiritual está ali meu querido essa é a lição de hoje paciência você não pediu para ter paciência ou a gente dando oportunidade de você ser paciente aqui como é que a gente vai aprender paciência se não te puser diante de coisas que te deixam doido para você falar assim eu vou aguentar firme tem gente que fica tão nervosa e joga as coisas mas também tem o vibracional meu Deus essa combi na minha frente eu detesto isso não consigo sair dessa faixa está todo mundo passando paciência muda o padrão vibratório meu Deus me ajude nessa altura a gente já está até taquicardia ou seja a falta de paciência pode fazer ter um infarto no trânsito junta aquelas gorduras tudo para entupir tua artéria então o Senhor me dá força então respira Pai nosso que saia dos céus salve a rainha mãe de misericórdia ela vai rezando de repente a Kombi resolve virar para a direita vai embora no outro dia a Luciane se diverte no outro dia está lá o banco tem ninguém no caixa agora eu vou atravessar a rua para ir no banco só que nisso você fica parado e aí esperando o semáforo abrir aí já entra um monte de gente na frente e o nosso padrão vibracional já quer fritar os cachos não vale vibração negativa mata a gente quando a gente se imanta com essas vibrações raivosas a gente se intoxica Joana de Ângeles ela ela fala que mais ou menos 10 15 minutos depois da raiva a energia espiritual começa a fazer no corpo aquelas intoxicações acho que é 10 minutos Joana de Ângeles explicou Joana de Ângeles ela diz deixa isso muito claro a gente fica com raiva quando a gente desperta raiva e se esse estado a gente não combater a energia espiritual que é desencadeada que a gente envolve se transporta para o corpo na forma de toxinas e a gente acaba envenenado então aquela raivinha de todo dia com as pequenas coisas em cerca aí de 10 anos a pessoa vai no médico meu Deus estou com uma doença que está ameaçando a vida e agora que infeliz eu sou eu sou uma pessoa boa eu faço evangelho no lar eu tomo paz tomo reiki vou rezar o terço lá com a avó acendo vela para São Benedito como que Deus deixou a pessoa acontecer Deus não fez nada disso nós é que permitimos que isso acontecesse conosco então tem mais um exemplo aí de shopping no shopping nunca ninguém ouviu falar de Allan Kardec nada disso porque o shopping pessoal se comporta de um jeito esquisito mas olha só como a gente tem dificuldade de não judiar de nós mesmos a gente vive em casa faz o cafezinho de manhã com pão com manteiga quando a gente vai no hotel tem tudo que a gente pode imaginar iogurte mamão bolo de milho ovo mexido bacon salsicha e a gente acaba às vezes metendo os pés pelas mãos então de manhã a gente observa as pessoas colocando aquele monte de bacon torrado no prato aquela pilha de bacon com ovo e aí vai salsicha e mais não sei o que e a gente fala meu Deus por que que a gente faz isso conosco mesmo porque esse excesso acaba resultando em colesterol diabetes infarto entupimento aneurismo como é difícil controlar mas a lição de hoje desse livro tem a ver com isso eu tô pagando tá pago eu vou comer até me arrebentar não é assim que a gente pensa pois é e todos nós acho que já passamos por isso provavelmente no começo na juventude a gente já chegou no hotel pegou aquele balde de comida no prato mas a gente precisa ter o respeito próprio então o egoísmo não é uma coisa que faz mal só para os outros faz mal principalmente para nós mesmos porque a longo prazo pode fazer com que a gente acabe sozinho porque se nós somos egoístas com o tempo todos vão se afastando de nós porque é ruim conviver com uma pessoa egoísta a gente dá dá oferece oferece não recebe nada é claro que estudando o evangelho de Jesus a gente sabe que tem que dar sem esperar algo em troca reconhecimento pagamento sem esperar nenhum tipo de glória é diferente a gente conviver com uma pessoa que a gente se dedica que a gente ama etc mas nunca tem nenhum retorno faz parte da reencarnação a gente não sabe o que fez para essa pessoa lá atrás porque ela veio parar aqui hoje comigo casar tanta gente que tinha para casar foi casar com esse ou com essa mas uma coisa a gente não pode usar qualquer briguinha qualquer discussão qualquer contrariedade já querer separar não é isso mas também ninguém é obrigado a ficar do lado de alguém que drena suas energias eternamente sem fazer nenhum esforço para cooperar na construção de uma vida boa para todos então tudo é um balanço é um bom senso então a lição de hoje desse livro depois da morte diz o seguinte a pessoa que combate o egoísmo em si está consciente de que é um membro útil à sociedade interessa-lhe tudo que se realiza no mundo tudo que é grande e belo a gente sensibiliza e comove e comove sua alma vive em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos e fica em pé como um campeão como um soldado que está pronto a participar de todos os grandes trabalhos penetrar em novos caminhos e fecundar o patrimônio comum da humanidade então se a gente está vivendo uma vida em que a gente cuida do que é da nossa vida trabalha ganha o nosso dinheiro cuida da nossa família ama e etc e ainda consegue encontrar um espacinho para expandir toda essa energia que representa o ser humano para favorecer o mundo de qualquer forma pronto a gente está invertendo aquela flechinha do egoísmo que está sempre para cá a gente vai devagarinho começa a fazer ela virar para o mundo todo mesmo que fraquinha devagar ninguém vai ganhar carteirinha de passe livre para viver nos planos superiores sendo egoísta simples não consegue entrar lá quando vai chegando perto a vibração lá vai fazendo com que a pessoa vá se sentir do sufocada aí a gente vai embora falar isso aqui não é para mim não é que é expulso tem gente que pensa que quem não mora dentro daquelas cidades foi expulso é do nosso lar mas não a pessoa não consegue nem se aproximar então a gente precisa pensar nisso combater o egoísmo é uma tarefa que deve durar a nossa vida toda combater o egoísmo em nós não nos outros se os outros são egoístas Deus que os abençoe a gente vibra por eles e tomara que eles despertem assim como nós que estamos nos esforçando nesse despertamento então a nossa parte é importante a gente não pode utilizar o evangelho para o outro aqui no evangelho está escrito coisa para você você tem que se melhorar diante do evangelho não, primeiro é para a gente para cada um de nós que está assistindo para cada um de nós que assiste as lives aqui de manhã com Gilberto que houve as palestras do irmão Agostinho de Pona que houve as palestras do irmão Ramires quando você vê uma palestra tanto do sensitivo quanto do espírito fala não, isso aqui é para mim isso é para mim me melhorar não é para o outro falar estou vendo uma palestra aqui que serve para minha esposa estou vendo essa palestra aqui que serve para o meu irmão para o meu chefe para o meu vizinho então nem se fala coloca o canal do tempo todo para eles lá não vai ouvir a mensagem do Agostinho de Pona e do Dom Carlos Ramires o dia inteiro não não é para o vizinho é para a gente é para a gente em primeiro lugar se tornar um bom vizinho para o outro é para a gente em primeiro lugar se tornar um bom marido para nosso esposo um bom filho para o nosso pai então as lições do evangelho em primeiro lugar são para nós não de forma egoísta para que a gente possa ser melhor e ter mais a oferecer do que ter algo ou pessoas para nos oferecer do que ser oferecido para nós essa é a lição que traz esse livro fantástico que fica aqui a recomendação depois da morte do nosso irmão Leão Denis sim é nosso irmão Kardec mas nesse livro fica o nome Leão Denis existe um propósito para isso dele ter se identificado somente dessa forma e é dessa forma que a gente encerra o programa de hoje que é o programa Playtense que vai ao ar todas as sextas-feiras e para finalizar a gente pede aí que você tenha mais um pouquinho de caridade clica no botão do joinha e dá o seu like porque o like não é para mim não é para o Marcos Sartori o like é para o canal do Tempo Espiritual Maria Santíssima aperta o botão aí compartilhar porque aí você está ajudando o canal do Tempo a crescer e está ajudando outras pessoas porque o YouTube é assim o YouTube é tudo automático ele fala assim se o pessoal está gostando desse canal se o pessoal dá like se o pessoal compartilha se o pessoal se inscreve no canal quer dizer que esse canal é bom então o YouTube para ganhar mais dinheiro ele vai mostrar para outras pessoas que nunca viram o canal do Tempo olha só que legal eles fazem por dinheiro o YouTube mas a gente faz por amor então faça isso por amor também curta compartilha ajuda a mensagem dos espíritos a chegar ao coração e aos lares das pessoas que ainda não conhecem porque eu tenho certeza que quando você conheceu o canal do Tempo muita coisa fez sentido na sua vida muitas mensagens bonitas você recebeu muitas coisas boas aconteceram na sua vida coisas melhores você passou a praticar e passou a ter os resultados então é isso que a gente te pede seja caridoso com todas as pessoas tá bom esse é o programa Playtens a gente agradece de todo o coração tá bom salve Jesus salve Maria Santíssima ótima sexta-feira a todos ótimo final de semana graças a Deus Tchau Tchau Tchau